A CIDADE NO BRASIL E eu é um anãozinho bem-fazejo Eu venho da Coradise fazer E mais de um truque vou fazer Menor que uma pulga posso ficar E maior que uma árvore Nossa! Posso ser o próprio Se uma droga Me transforme em outra cor Ha! Eu sei me compor E vim visitar você pra dizer Pra dizer Eu quero ser rico, muito rico Eu quero é ouro, ouro, ouro Será ouro? A alemão Vai fazer Talvez Música Será o desejo número um rapaz Acharemos seu ouro no fim do árvore Precisa saber Tudo que possa querer Estou pronto para atender É o último desejo e pense bem Depois não vá se queixar a ninguém Oh eu sou um duende pra valer E é a última coisa que irá obter Ah ah, um momento Arnaudinho Eu já sei o que eu vou pedir Pois então vamos, fale, fale Vá chorar Não! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri